Oi pessoal, vou falar para vocês aqui sobre o EnfuseGuy, ou sei lá como se pronuncia isso, que é um software que vai permitir a fusão de exposições, de fotos feitas com exposições diferentes. Então esse aqui é o site, aqui no site a gente clica aqui para baixar, vai cair em uma outra página onde você vai escolher ainda se que é a versão Windows ou Mac, escolhe aqui Windows ou Mac, ele vai baixar. Aí vai depender da configuração do seu computador, da versão do seu Windows, se ele já vai pedir para instalar ou executar, ou se ele vai salvar em uma pasta, se ele salvar em uma pasta, normalmente é na pasta onde ele salva todas as outras coisas que você baixa. E aí vai baixar esse carinha aqui, que ao executar vai te promover a instalação. A instalação básica, ele vai surgir um local para instalar, next, next. De repente, talvez seja bom você guardar esse local de instalação aqui. Se não conseguir guardar, abre de novo a instalação como eu abri aqui, já está instalado no meu e eu abri para instalar de novo e ele me indica aqui onde está. No pior caso, se ele não criar os atalhos, você vai lá na pastinha onde ele instalou e abre aqui. Aí esse sujeito aqui é o software instalado, você pode duplo clicar aqui para abrir. E aí ele vai abrir essa interface dele aqui, que está em inglês. Então a gente tem que arrastar as fotos que a gente quer trabalhar para essa abinha aqui. Então você vai lá na pasta onde estão suas fotos e escolhe. Aqui eu fiz fotos com três exposições distintas em cada tomada. Então faz sentido eu pegar de três em três aqui. Vou pegar nove aqui ou doze, tanto faz. E aí eu clico e arrasto para lá. Ele não detectou que eram três exposições não, é o padrão dele. Aqui nessa abinha Bracket Count você diz quantas são. Como eu fiz de três, já está dentro do padrão. Escolho o formato de saída e já poderia mandar ele gerar aqui. Ou você pode regular aqui a exposição, contraste, saturação, vários aspectos que você pode brincar. Você tem uma pré-visualização que ele mostra também do efeito, mas eu comumente executo só com as configurações padrão. E mando ele fazer então o trabalho dele. Depois vai estar tudo feito lá, certo? Isso aqui, ele cria essa pasta aqui e aqui dentro que vão estar as imagens. Essas aqui eu fiz como eu costumo fazer normalmente no Linux, pela linha de comando, no script que eu fiz, tá? Vou só tentar mostrar aqui para vocês. É, não vai dar. Ou deu? Não deu. É, ficou um pouco lento, mas deu. Então aqui essa exposição mais escura, né? Na janela a exposição ficou boa. A média e a clara, onde os o chão ficou bom. E aí, você tem a combinação que pega pixel a pixel a melhor exposição daquele pixel ali. Então a janela tá boa e o chão tá bom. E assim fica a foto final. Ok? Espero que vocês tenham gostado e achem útil. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.